SESP, Polícia Federal, 2009. As iniciativas são louváveis. Caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude e não parte da comunidade, os benefícios não se tornarão duradouros. A respeito da organização das estruturas linguísticas do texto acima e da redação de correspondências oficiais, julgue o item subsequente. A substituição de caso pela conjunção C preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. Item errado. Caso é uma conjunção condicional. A conjunção condicional leva o verbo para o presente do subjuntivo. Exemplo, caso eu corra, caso eu prossiga. A conjunção C leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Exemplo, se eu correr, se eu cair. Conclusão. A substituição de caso pela conjunção C causaria necessidade de alterações nessa conjugação verbal e teríamos, se a população, porém, se sentir apenas punida. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria ocorrida no século XX e, em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. Item correto, como é uma conjunção subordinativa-conformativa. Conforme é uma conjunção subordinativa-conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Item correto, como é uma conjunção subordinativa-conformativa-conformativa-conformativa. Item correto, de acordo com é uma locução que expressa o sentido de conformidade. Conclusão, a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme, consoante, segundo, CESP, FUB 2015. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Item correto, de acordo com tem sentido conformativo, conforme tem sentido conformativo. Conclusão, ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Em, para se vacinar, as pessoas precisam de documento de identidade e carteiras do SUS e de vacinação. A preposição, para, exerce o papel de conectivo e introduz uma oração que expressa a finalidade. Item correto, para é uma preposição, um elemento de ligação, logo exerce papel de conectivo com sentido de finalidade, pois mostra que as pessoas carregam os documentos com um propósito específico. Qual? Apresentar na hora da vacinação. CESP e HBDF, cargos de nível médio 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. A oração, para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, expressa a circunstância de letra A, finalidade, B, causa, C, modo, D, proporção ou E, concessão. A alternativa correta é a letra A, para, é uma preposição, indica propósito, indica finalidade. CESP, diplomata 2015. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio. Item correto. A expressão quanto mais, mais, é uma correlação de proporcionalidade, funcionam como conjunções, em uma relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. CESP, polícia militar, soldado 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de C, por caso, não prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. A substituição de C, por caso, ficaria assim. C, um de nós caía, a dor doía ligeiro. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Conclusão. A substituição de C, por caso, prejudicaria a correção gramatical do texto, pois seria necessário um ajuste. Banca CESP, Cefaz, 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto acima seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo porquê. Item correto. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Apenas é o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos, em Atenas. Logo, a correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas se a troca fosse feita. Ficaria assim. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. CESP FUNPRESP 2016 Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto, a locução, uma vez que introduz, no período em que ocorre, ideia de causa. E tem correto, uma vez que é conjunção causal explicativa. Se explica no sentido da frase, o homem não errava, pois já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. CESP MPE, analista 2018 A confissão do réu constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. O trecho, que não há indícios, exprime uma noção de consequência. Item correto. Nesse contexto, o que é consecutivo e está associado com a palavra intensificadora tão. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que, como consequência, não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios, que são mais fracos que a confissão. CESP, TCE, agente de documentação, 2018 No texto, as relações sintáticos-semânticas do período, embora fosse temido o apagamento, era necessário. Assim como o esquecimento, também o é para a memória. Seriam preservadas caso a conjunção, embora fosse substituída por ainda que. Item correto. Embora é conjunção concessiva, ainda que é conjunção concessiva. Conclusão. As relações sintáticos-semânticas do período, embora fosse temido, seriam preservadas caso a conjunção, embora, fosse substituída por ainda que. CESP, TRE, taquigrafia, 2016 A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de finalidade. Item errado. Item errado. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de concessão. Embora inicia essa oração, é conjunção com sentido concessivo, pode ser substituída por Conquanto, CESP, TRE, taquigrafia, 2016. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão Não obstante por Embora. Item correto. Não obstante, é conjunção concessiva, equivale a Embora. Conclusão. A substituição de Não obstante por Embora não traria nenhuma incorreção, porque o verbo permanece no subjuntivo, Embora tenha sido. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção Embora pode ser substituída por Posto Q, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Embora é conectivo concessivo, Posto Q é conectivo concessivo. Conclusão. A conjunção Embora pode ser substituída por Posto Q, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. CESP, PRF, 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Item correto. Em razão de, é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. CESP, PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo, já que por letra A, uma vez que, B, logo que, C, afim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A. A locução, uma vez que, indica causa e explicação. A locução, já que, indica causa e explicação. Conclusão. As locuções, uma vez que e já que, são equivalentes a porque e, além disso, indicam causa e explicação. CESP e FAN, nível médio, 2018. Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Item correto. Ainda que é conectivo concessivo. Embora é conectivo concessivo. Conclusão. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. CESP e FAN, nível médio, 2018. Os sentidos originais e as relações de coesão do texto seriam preservados, caso se substituísse a palavra, portanto, por, também. Uma vez que ambas exprimem uma ideia de conclusão. Item errado. Portanto, exprimem uma ideia de conclusão. Também exprimem uma ideia de adição. Logo, os sentidos originais e as relações de coesão do texto não seriam preservados, caso se substituísse a palavra, portanto, por, também. CESP e FAN, nível médio, 2018. A substituição da expressão, além de, por, apesar de, não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. Além de, exprime ideia de adição. Apesar de, exprime ideia de concessão. Conclusão. A substituição da expressão, além de, por, apesar de, alteraria os sentidos originais do texto. CESP, Instituto Federal Fluminense, 2018. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. A coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por todavia. CESP e MAP, cargos de nível superior, 2018. No trecho. Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse continuava. O elemento, pois, introduz uma concessão. Item errado. Pois, inicia uma frase de valor explicativo e oferece uma justificativa para o comentário feito antes. No contexto acima, o pois funcionou como um marcador discursivo, como em pois bem. Conclusão. Pois, não introduz uma concessão. Exemplo de conectivos concessivos. Embora, conquanto, posto que. CESP, SEE, 2017. As críticas à extrema confiança que demos à ciência como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física, da química e das próprias ciências sociais e humanas, essa ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir. O conectivo, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. Item correto. Embora, é uma conjunção concessiva. Conclusão. O conectivo, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. CESP, SEE, 2017. O universo da comunicação vem se ampliando com maior dinamismo nos últimos anos para atender à demanda de seus usuários, nas mais diferentes situações de interatividade. Nele, estamos inseridos, exercitando nossa linguagem oral e escrita, até mesmo na área digital. Por isso, necessitamos sempre assimilar novos conhecimentos e expressá-los com objetividade e competência. A substituição de, por isso, por, por esse motivo, manteria a correção e o sentido original do texto. Item correto. Por isso, é conector de valor conclusivo. Está inserido em uma relação de causa versus consequência. Conclusão. A substituição de, por isso, por, por esse motivo, manteria a correção e o sentido original do texto, onde esse motivo é a causa, a premissa para a conclusão apresentada pelo contexto. CESP, analista legislativo, Câmara dos Deputados, 2014. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso a e-mails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse, a fadiga das senhas. A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. Item correto. A fadiga das senhas é a consequência do excesso de senhas. Observação. A oração consecutiva é classificada como oração subordinada por ser introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. CESP, agente administrativo, M.D.I.C., 2014. Olímpico de Jesus, trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabeá ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. No trecho. Porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porquê fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Item correto, porque é conjunção explicativas ou causais, porquanto é conjunção explicativas ou causais, logo podem ser substituídas uma pela outra, sem prejuízo da correção gramatical e o sentido original do texto. Portanto, o enunciado normativo resume-se ao texto legal, o qual, porém, somente se torna norma jurídica quando aplicado aos casos concretos, ou seja, ao tornar-se efetivo. O vocábulo, portanto, introduz no texto uma ideia de... A alternativa correta é a letra B, portanto, é conjunção conclusiva. Assim, o vocábulo, portanto, introduz no texto uma ideia de conclusão. CESP-MPU-2015 Posteriormente, na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. Mantenha-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão, uma vez que, por qualquer um dos seguintes termos, por que, já que, pois, por, conseguinte. Item errado. Uma vez que é conjunção causal, poderia ser substituída por outra conjunção causal, como por que, já que e pois. Mas, não é correto substituí-la por por conseguinte. Por conseguinte tem valor de conclusão. CESP-ANTAQ-2014 Mantenha-se a correção gramatical do texto e suas informações originais ao se substituir, portanto, por qualquer um dos seguintes termos. Por isso, logo, por conseguinte. Item correto. Por isso, é conjunção conclusiva. Logo, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Por isso, logo, por conseguinte, são conjunções conclusivas e podem ser substituídas umas pelas outras. CESP-ANTAQ-2014, seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se substituísse, já que, por qualquer uma das seguintes expressões, dado que, visto que, uma vez que. item correto, já que é uma conjunção subordinativa causal, dado que é uma conjunção subordinativa causal, visto que é uma conjunção subordinativa causal. uma vez que é uma conjunção subordinativa causal. Conclusão, é possível fazer a troca proposta. CESP-CMBio 2014, julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo, entretanto, pelo vocábulo, portanto, não acarretaria mudança de significado no período em questão. Item errado, entretanto, tem valor adversativo, portanto, tem valor conclusivo. Conclusão, a substituição de entretanto por portanto, acarretaria mudança de significado no período em questão. CESP-CMBio 2014, o vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa no período que o antecede. Item errado, mas, é conjunção adversativa, indica oposição, indica ressalva, não pode introduzir relação de conclusão. CESP-CMBio 2014, a expressão, no entanto, poderia ser substituída pelo vocábulo, entretanto, sem que houvesse prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. Item correto, no entanto, é conjunção adversativa, entretanto, é conjunção adversativa. Conclusão, no entanto, poderia ser substituída por, entretanto, sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. CESP-CMBio 2014, a expressão, sendo assim, poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores. Portanto, por conseguinte, com quanto? Item errado, portanto, tem valor conclusivo, por conseguinte, tem valor conclusivo, com quanto tem valor concessivo e equivale a embora. A expressão, sendo assim, poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores. Portanto, por conseguinte, mas não por conquanto. CESP tem 2014, julgue os itens a seguir. O vocábulo, portanto, poderia ser substituído pela expressão, não obstante, sem prejuízo do sentido original do texto. Item errado, portanto, tem valor conclusivo, não obstante, não tem valor conclusivo. Pode ter valor adversativo, se vier seguida de verbo no indicativo, ou pode ter valor concessivo, se vier com verbo no subjuntivo. Conclusão, o vocábulo, portanto, não poderia ser substituído pela expressão, não obstante, pois causaria prejuízo do sentido original do texto. CESP, FUB, 2014. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir a correlação, não só, mas também, por, não somente, como também. Item correto, não só, mas também, é correlação aditiva. Não somente, como também, é correlação aditiva. Conclusão, a correlação não só, mas também, pode ser substituída por não somente, como também, mantendo a correção gramatical e as informações originais do texto. CESP, ANSINE, 2013. As expressões, no entanto e todavia, são sinônimas e intercambiáveis. Item correto, no entanto e todavia, são conjunções adversativas. Podem aparecer deslocadas na frase. Conclusão, as expressões, no entanto e todavia, são sinônimas e intercambiáveis. CESP, TCE, 2013. Mantém-se as relações sintáticas ao se substituir o termo, entretanto, por qualquer um dos seguintes. Porém, contudo, todavia, não é tanto. Item correto, entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, são conjunções coordenativas adversativas. Podem ser substituídas umas pelas outras. CESP, PGE, ANALISTA PROCURADORIA, 2019. Raras vezes, na história humana, o trabalho, a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. A coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a forma verbal mudaram, fosse substituída por mudam. Item correto, a substituição de mudaram por mudam mantém a correção sem erro e coerência sem contradição, pois o uso do presente histórico mudam indicando o tempo passado e o recurso utilizado para aproximar do leitor o fato passado narrado no texto. Mudam presente, mudaram pretérito perfeito. CESP, CAGE, Auditor Fiscal, 2018. Estas memórias ficariam injustificavelmente incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo na companhia de minha mulher e de meus fantasmas particulares. Assinale a opção que apresenta uma forma, locução verbal do texto acima que denota uma ação, um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. Alternativa A. Tenho largado. B. Fui possuído. C. Tem. D. Haja fugido. Ou E. Narrasse. A alternativa correta é a letra A. Tenho largado. É locução do pretérito perfeito composto. Indica isto. A ação habitual que começa no passado e vai até o presente atual. CESP, delegado, TRE 2017. Esta, a discussão democrática do orçamento, tem sido uma prática que não é necessária sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na construção de uma democracia participativa. A correção gramatical, a coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado fosse substituída por Vem ajudando. Item correto. Tem ajudado. É locução de pretérito perfeito composto. Indica uma ação que começou no passado e continuou até o presente. É equivalente a Vem ajudando. As recorrentes menções a esse tema, a economia informal, refletem as dificuldades que as organizações, os indivíduos e o coletivo social vêm enfrentando para superar, com as regras legais vigentes ou com os procedimentos padrão, as mudanças estruturais econômicas, políticas e sociais em andamento. A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal Vem enfrentando fosse substituída por Tem enfrentado. Item correto. Tem enfrentado. Indica ação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando. Indica ação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando. É igual a. Tem enfrentado. CESP, Cefaz, Auditor Fiscal 2019. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados se a forma verbal inverteira fosse substituída por Letra A, inverteria. B, teria invertido. C, invertesse. D, havia invertido. Ou é, houve de inverter. A alternativa correta é a letra D, invertera. É forma do pretérito mais que perfeito simples. Pode ser substituída pela sua forma composta. Havia invertido. CESP, TCM, Auditor 2018. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, executava uma espécie de junção entre a moral e a natureza. Julgue o item a seguir. Com o emprego da forma verbal assumira, exprime-se a anterioridade de uma ação em relação à outra. Item correto. Assumira. Terminação em Rá. É pretérito mais que perfeito simples. O evento de assumir o poder é anterior à ação de executar a junção. Logo, temos a anterioridade de uma ação em relação à outra. CESP, Polícia Científica 2016. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso a forma verbal entrara fosse substituída por letra A, entrava. B, haveria entrado. C, tinha entrado. D, A de entrar. Ou E, entraria. A alternativa correta é a letra C. Entrara. É pretérito mais que perfeito simples. Equivale a tinha entrado. Mais que perfeito composto. CESP, Cefaz, Auditor Fiscal 2019. A tributação, portanto, somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e digerir a coisa pública mediante a concessão de poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele amane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. No trecho, seria comparável à usurpação ou roubo, a forma verbal seria expressa a dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida comparação. E tem errado, seria, é futuro do pretérito, tem natureza condicional das ideias do período, ou seja, na hipótese de não emanar do Estado o poder de tributar, qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. CESP, EMAP, cargos de nível superior 2018, o Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vais, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado, com o Juca a coisa não era assim tão simples. Caso a forma verbal era, fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria a mais categórica que a que se verifica no texto. Item errado, seria, é futuro do pretérito, indica a incerteza, possibilidade, normalmente usado em estruturas condicionais ou hipotéticas. Caso a forma verbal era, fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria a menos categórica que a que se verifica no texto. CESP, TRE, 2017 Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa no século XV, seria impossível haver jornais. A forma verbal seria, exprime uma ideia de hipótese dependente de uma condição. Item correto, seria, é futuro do pretérito, expressa fato incerto ou dependente de condição. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa, condição, seria impossível haver jornais. Hipótese dependente da condição. CESP, CEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018 Os professores fazem em cursos, acumulam certificados, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Sem prejuízo das informações veiculadas no texto, a forma verbal responda poderia ser substituída por atenda. Item correto, responda e atenda, são verbos conjugados no presente do subjuntivo. Foram conjugados no mesmo tempo. Pedem preposição a, conclusão. A forma verbal responda poderia ser substituída por atenda, mantendo a correção e o sentido. CESP, TJ, 2015 Nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos de atuação, o de proteção dos direitos violados, inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado, e o de prevenção da violência por meio do envolvimento da sociedade na formulação de uma política que assegure direitos e promova a paz. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. O uso do modo subjuntivo em que assegure direitos e promova a paz, indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. Item correto, pelo contexto, os dois eixos de atuação ainda não são verbos. Os dois eixos de atuação ainda não foram aplicados, ou seja, seus efeitos são, ainda, possibilidades e incertezas e, consequentemente, indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. CESP, PM 2017 Susanita emprega verbos no imperativo em todas as falas dirigidas à Mafalda, pois, a todo momento, dá ordens a ela. Ora, você não entende que são pobres porque querem? Use a cabeça, sua tonta, use a cabeça. Meu Deus. Pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de imóveis, nas roupas que eles usam. Você não percebe que, além de ganharem pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade? Que eles sempre vão ser pobres? Não tem jeito. Com gente que não raciocina, não adianta. Item errado. No quadrinho, há verbos no imperativo que indicam ordens, como, por exemplo, use. Entretanto, nem todos estão no imperativo. Exemplo. Entende, são e querem, por exemplo, estão no presente do indicativo. CESP-MPE 2018 Eis que se inicia, então, uma das fases mais intensas na vida de Geraldo Viramundo. Sua troca de correspondência com os estudantes, julgando o estar a se corresponder com sua amada. Os sentidos do texto seriam alterados, caso o trecho, estar a se corresponder, fosse assim reescrito. Estar se correspondendo. Item errado. Estar a se corresponder é equivalente a estar se correspondendo. A mais infinitivo equivale à forma de gerúndio. Por exemplo, estou a estudar é igual estou estudando. Conclusão. Os sentidos do texto não seriam alterados, caso o trecho, estar a se corresponder, fosse assim reescrito. Estar se correspondendo. CESP-Perito Criminal 2018 Os programas mostram diversos detetives, técnicos e cientistas dedicando toda sua atenção a uma investigação. Na realidade, cada cientista recebe vários casos ao mesmo tempo. A substituição da forma verbal, dedicando por que dedicam, manteria os sentidos originais do texto. Item errado. Dedicando está no gerúndio. O gerúndio indica que a ação está em andamento. Quando o texto diz, mostram detetives dedicando toda sua atenção a uma investigação, o verbo sugere que o detetive é visto praticando a ação. Exemplo. Vi na escola o aluno bebendo cerveja. Estava bebendo quando foi visto. A ação estava em progresso. Exemplo. Vi na escola o aluno que bebe cerveja. Apenas sabemos que bebe. Não significa que ele estava bebendo na escola. Conclusão. A alteração de sentido. CESP-TRE Técnico Judiciário 2010. Os vocábulos impressa e entregue são particípios irregulares dos verbos imprimir e entregar respectivamente. Tais verbos admitem também as formas participiais regulares imprimido e entregado. Item correto. Impressa. É particípio irregular do verbo imprimir. Admite particípio regular imprimido. Entregue. É particípio irregular do verbo entregar. Admite particípio regular entregado. Formas regulares. Terminação do acompanharão os verbos TER e HAVER. Formas irregulares. Acompanharão os verbos SER e ESTAR. CESP-CAG e Auditor Fiscal 2018. Ocorreram diversos avanços, como por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por sucederam. Item correto. Item correto. Ocorrer é sinônimo de suceder. Sucederam diversos avanços, como por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo. Conclusão. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa Aviation Safety Network, ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com 79 mortos, 44 entre passageiros e tripulantes e outras 35 pessoas que estavam em terra. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a forma verbal foram por ouveram. Item errado. A forma correta seria houve. Verbo haver, com sentido de acontecer, é impessoal, não vai ao plural. Exemplo. Houve incêndios. Aconteceram incêndios. CESP Analista 2018. No período. É um orgulho poder contar com você. A terceira pessoa do singular empregada na forma verbal é. Justifica-se por tratar-se de um verbo impessoal, como em. É tarde. Item errado. É um orgulho poder contar com você. O verbo ser não é impessoal. Está no singular para concordar com a oração. Isto, poder contar com você, é um orgulho. É um orgulho poder contar com você. Poder contar com você é igual sujeito oracional. O orgulho é igual predicativo do sujeito. É igual verbo na terceira pessoa do singular. Verbo de ligação. A língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral, serviços de saúde, por exemplo. O emprego do verbo continua, permite que se enfira que não houve mudança na caracterização da língua como forte elemento de discriminação social. Item correto. O verbo continua, ideia de estado continuado, e esse estado é reforçado pelo caráter durativo do gerúndio sendo. Quando algo continua sendo, podemos concluir que ainda é. Conclusão. Permite que se enfira que não houve mudança. CESP STJ 2018 Embora a perspectiva desses autores divirja entre si, embora haja semelhança de sentido entre os verbos divergir e diferir, a substituição da forma verbal divirja por difere prejudicaria a correção gramatical do texto. Item correto. Verbo diferir. Não pode ser empregado no presente do indicativo difere. Ele deveria ser flexionado no presente do subjuntivo difira. No presente do subjuntivo, a forma do verbo diferir vai ser difira. Conclusão. Prejudicaria a correção gramatical do texto. CESP Analista 2018 Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. Fazê-lo. Pronome demonstrativo neutro usado ao lado de um verbo vicário. Verbo vicário é o que fica no lugar de outro, que substitui um verbo para não o repetir. Isto é possível porque, em determinado contexto, o verbo vicário é sinônimo daquele do qual faz às vezes. Agir, fazer. Pronomes demonstrativos. Indicam o posicionamento de seres ou coisas em relação às pessoas do discurso. CESP Policial 2019 Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Item errado. Teríamos mudança de sentido e erro de correlação verbal. Frase do texto. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Mantendo a correção e forma correta, para manter a correlação ideal, a forma correta seria. Claro que o cargo, se existisse, já teria sido o extinto e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. CESP Policial 2019 Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Seriam mantidos os sentidos do texto acima caso fosse assim reescrito. Quando prestamos atenção à nossa volta, percebemos que quase tudo o que vemos existe pelas atividades do trabalho humano. Item errado. Redação da questão. Se prestarmos atenção, perceberemos. Correlação verbal de estrutura condicional. Temos uma hipótese, uma suposição, seguida de um possível efeito que decorre dessa condição. Na reescrita proposta, quando prestamos atenção, percebemos. Usou-se uma conjunção temporal. Quando mais verbo no presente, percebemos. Expressa algo concreto no tempo, algo certo. Conclusão. Há mudança de sentido. CESP PM 2017 Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem é invertida. A forma verbal diz poderia ser substituída por disser, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Item errado. Há prejuízo da correção gramatical do texto. Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem é invertida. Correlação. Enquanto se diz, é invertida. A proposta da questão exige adaptações. Substituir a forma verbal diz futuro do subjuntivo disser. Para manter a correlação, teríamos que usar o futuro do presente. Enquanto se disser que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem será invertida. Correlação. Enquanto se disser, será invertida. CESP-CEFAS 2018. Preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma preservou-se fosse substituída por foi preservada. O sujeito paciente é a voz passiva sintética pronominal. É formada por verbo transitivo direto mais ser. Preservou-se. O sujeito paciente é associação. A associação preservou-se. Passando para a voz passiva analítica formada por ser mais particípio, teremos. A associação foi preservada. Durante o período do Estado Novo, 1937 a 1945, no governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais para fortalecer a família numerosa por meio de diversas medidas. A substituição de foram adotados por adotou-se preservaria a correção e o sentido do texto. Item errado. Foram adotados. É igual voz passiva analítica com sujeito plural. Dispositivos foram adotados. Fazendo a conversão para voz passiva sintética, o verbo deve ficar no plural. Adotaram-se dispositivos. CESP 2019. Nesse contexto, a Lei Maria da Penha teria o papel de assegurar o reconhecimento das mulheres em situação de violências, incluída psicológica, pelo direito. Afinal, é constatando as obrigações que temos diante do direito alheio que chegamos a uma compreensão de cada um, uma, de nós, como sujeitos de direitos. A substituição da forma verbal teria, por tem, manteria tanto a correção gramatical quanto a coerência do texto. CESP 2019. Item correto. A questão não cobra sentido. A questão cobra apenas correção gramatical e coerência do texto. A substituição da forma verbal teria, por tem, altera apenas o tempo verbal, que saiu do campo hipotético, teria, para um campo mais concreto, tem. Conclusão. A substituição da forma verbal teria, por tem, manteria tanto a correção gramatical quanto a coerência do texto. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso o fragmento, favorecendo-se assim a elevação dos seus investimentos, fosse reescrito da seguinte forma, que favorecerá, assim, a elevação dos seus investimentos. Item errado. O verbo deveria ter sido escrito assim, o que favoreceria a elevação dos seus investimentos. A expressão dir-se-á poderia ser corretamente substituída por ser adito. Mesócrise é a colocação do pronome no meio do verbo. Verbo transitivo direto. Dizer mais se. Apassivador. Fazendo a conversão para a voz passiva, a voz passiva analítica, ser mais particípio, e mantendo o verbo no futuro, temos. Dir-se-á, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Dir-se-á, isto. Isto dir-se-á. Isto será dito. Observação. A oração nos parênteses é o sujeito do verbo. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologias de estudo. Conheça também nosso Instagram, 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologias de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!